Bem, diretamente aqui do PIC Cidade, nesse bloco do programa, você vai conferir na galeria a exposição de homenagem a 130 anos do nosso Fernando Pessoa, o poeta maior aqui. Eu estou com a Lélia Parreira Duarte, ela que é de formiga, não é isso? Sim. O que o nosso telespectador e quem vier aqui no PIC conferir a exposição vai ver? Trabalho de quantos anos? Nove anos, trabalhando o Fernando Pessoa e apresentando os seus poemas junto com os meus quadros. Quantas telas? 43. Melhor do que eu, é a Marcela que fez essa produção. Vamos lá! Lélia Parreira Duarte é uma pessoa amante da literatura, que trabalhou durante 30 anos na UFMG com literatura portuguesa e depois foi para a PUC, onde trabalhou mais com a literatura portuguesa. E nesse meio tempo, sempre encantada com o Fernando Pessoa, que é um dos temas importantes no estudo da literatura portuguesa. E então veio a ideia de pintar quadros do Fernando Pessoa, porque eu acompanhava meu pai as aulas de pintura e comecei a pintar um pouquinho também para passar aquele tempo ali. Quando eu comecei a fazer esse trabalho com o Fernando Pessoa, eu tive um contato com a Guilmar Lobato, que é a curadora do PIC Cidade. Mostrei a ela o trabalho e ela achou que valia a pena fazer uma exposição. Isso já fazia algum tempo e agora, com um trabalho mais completo, a procurei de novo e ela quis fazer a exposição, especialmente nesta época em que se comemoram 130 anos do Fernando Pessoa. Como nós sabemos, Fernando Pessoa teve mais de 70 pseudônimos. Desses, três viraram heterônimos com uma linguagem própria, uma biografia completa e cada um com um estilo de escrever. Então, os meus quadros acompanham, de certa forma, esta variedade dos estilos do Fernando Pessoa. Quanto à técnica, para o mar português, por exemplo, eu usei o espatulado em acrílica sobre MDF. E assim, tenho muitos quadros feitos com acrílica sobre tela, mas alguns também com óleo sobre tela ou sobre MDF também. E hoje em dia, sou preferindo óleo. Essa última série que eu fiz, por exemplo, de Eros e Psiquê, ela é toda feita em óleo. Essa negatividade do Fernando Pessoa me levou a escrever também muitos ensaios, inclusive um livro completo que se chama Potência e Negatividade em Fernando Pessoa. Para quem quiser conhecer um pouco o meu trabalho sobre Fernando Pessoa, mas não só porque eu tenho muitos outros trabalhos, eu tenho um site que é www.leliaparreira.com.br Legenda Adriana Zanotto